E aí, graças a Deus. Acho que tô com uma dor de garganta. Chegadinha com sucesso na hora. Eu cheio a géspio. Cheio a géspio. Faz tanto tempo que não descarrega aqui dentro. Tu é doido. Vou encostar lá no bloco do lugar do Bob Notch. Não tem ninguém lá, eu acho. A feira do lugar de ver. A feira da flor tá tendo. Hoje é quinta, quinta pra sexta. Lá com o meu pastel. A gente tá uma gelada. Acho que não. Vou dormir, tô morrendo. Cê tá doido. O Bob Notch ali, depois daquela tarjeta ali. Eu acho que ali eu não passo. Tá, vai. Eu passo, passo. Passo, 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 passo. Aqui é um cara, né? Vazio. Eu adorei, Parnão. How to pass it? Ih, não tem ninguém. Só pra eu. Obrigado. O caminhão tá caído pra cá. Cheio lá do que tem. Será que eu tô bom de vai? Aí. Cê tá doido. Mais um pouquinho eu derrubava o pilar. Aí, eu vou deixar aqui. Nem vou mexer. Tô com uma dor de garganta, velho. É do saci, cara. Meu Deus do céu. É ruim até pra dormir. Piu, Alê. Tá bom, não tá antes. Não tá dormindo que amanhã é o último dia. Ah, amanhã tem que correr atrás de carro. Tem que ficar em cima pra ficar vazio cedo. Mas funciona. Amara que dê certo. Tudo certo. Tudo certo. Meio caminho andado já tá, né? Também aqui cedo. Não tem ninguém de batata ainda. Só eu. Amara que nem chegue. Uma pena. É o Zobody. Vamos dormir. Tchau, obrigado. Não. Duas e cinco. Dez. É, meus amigos. Que tá doido. Sextou, né? E a nossa sexta tá como? Fiquei vazio. Era meio dia e meio ali no seado. Daí fui lá em Cotia pra fazer uma coleta pra Via Verde. Cheguei lá, precisava de ajudantes. Tá. Daí deu sorte que o João Ratatá encostou lá. Daí fui e perguntei se ele me ajudava. Ele falou que ajudava. Aí peguei e fui. Fui de um Ratatá lá pra carregar. Daí o cara perguntou. Ah, tá com quantos ajudantes? Foi lá, tá? Eu e outro. Depois tem que ter no mínimo três, que é bastante coisa. Eu falei, tá, mas não é carrega. Mas tem que ter mais carrega. Tem que ter. Não é, mas não sei o que. Não é, mas não tem presa. Pá, pá, pá. Tá, aí ninguém pô. Pô ao doce pra Via Verde. Aí liguei pro Augusto da Via Verde e falei, ó cara, eles não querem carregar aqui. Já eles não querem carregar. Minha parte eu fiz. Agora eu te virei. Porque daí eu ia fazer essa coleta pra... Pra... Pro Tsunai. Porque daí o Tsunai tá saindo, tá descarregando. Daí depois o Tsunai ia lá e ia carregar de noite. Sei lá, é sem carga de noite. Porque eu vou carregar na MBA. Minha carga já tava certa na MBA. Eu só ia fazer a coleta pra segurar a carga pro Tsunai. Aí no final deu nada certo. Nem sei se vai carregar mais no Tsunai. Pra vocês, olha, já me estressei no finalzinho da sexta-feira. Eu quero se estressar, olha. Já tá carregadinho lá na Marginal. Lá na MBA já vindo e embora. E agora que tô indo. Agora é três e meia já. E é pra acabar. Mas faz parte. O importante é que eu vou ir lá carregar e tudo certo. Descarrega só na seguramento. Só o ouro. Vamos dar as telas de burrito. Não é o que faço. Já o bombeiro travando sem curar de novo. Meu Deus. Ó o meu caminhão fica pro lado, ó. Tô tudo gergido. Cê tá, Deus. Então tá, né? Vamos dar ali. Vamos dar ali. Nossa, acordei no susto. Olha, agora meia-noite e meia. Meu Deus. Aí não encontra esse lindo do Dio. Cê tá doido. Quem dormiu tá aqui, hein? Carreguei eram as... Tinha carregado cinco horas na tarde lá na MBA. Aí tinha que esperar a hora da Marginal. Tô, bichão. Aí... Aí dormi. Nem botei essa margem despertar. Aí me acordei a 11 de meia, eu acho que era. Tô, é louco. Tô, tudo susto. Tô, agora vai dar, né? São no meia-oito, tomar um banho, comer um negocinho, papo. Pai. Vamos ver se conseguia estar em casa, senão lascou, né? Então amanhece, daí eu não posso andar. Aí... Aí lascou de vez. Tô, tá doido. Tô atorado, a fome. O tio... Que é esse cara, né? Esse caminhão dele, né? Tomaram, olha aí. O caminhão, o louco. Não vai bater, não. Não foi, agora, né? Calcando se ela tu vai. Aqui não vai ser correndo, vai ser correndo, mano. Eita, adoro. Ela é top demais. Apagar os bagulhos, porque os homens, eles quando ficam aqui. Só de tu cair aqui, esperando o bobo passar aqui, vê eles pegar. Vamos ver. Quando eles não tão aqui, ó. Eles tão embaixo do viaduto, lá. Hoje eles não tão em nenhum lugar. Nem esse nem lá. E aí, ó. E aí, ó. Graças a Deus. E aí, ó. E aí, ó.